A época mais alegre e feliz para a criançada está chegando no calendário E quem também se anima com toda a movimentação para essa data pra lá de especial são os lojistas, que esperam a boa vontade de quem vai presentear alguém Nesta loja de calçados, o gerente garante que o estoque está lotado e ele confirma que o período é bem esperado durante o ano A expectativa desse ano aqui é superar o ano passado Com uma margem de 7 a 10% E que por ser uma data bem esperada, a gente acredita que deu um movimento um pouquinho maior É claro que o mercado não está tão favorável Mas a gente espera que os clientes um pouquinho mais tímidos comecem a soltar um pouco nessa data E opções para agradar os pequenos ou os mais grandinhos não faltam Julho nos conta as novidades deste ano A gente está com bastante sandalinhas, bastante rasteiras E convindo com bastante tendência e seguindo os mix de produtos do adulto De acordo com a gerente de marketing do Maxi Shopping O local já se prepara para aumentar as vendas e o número de visitantes Que logo vão se animar com a campanha do dia das crianças Nossa expectativa de vendas é em torno de 5%, aumento de 5% em vendas E 4% de público em relação ao mesmo período do ano passado Nós preparamos uma recriação infantil bem legal para a criançada Que é uma oficina de culinária As crianças vão rechear e vão decorar um cupcake O Jundiai Shopping também tem uma preparação toda especial para a data Segundo o superintendente do local, a atração se chama Mundo Mágico Infantil Serão várias peças apresentadas até dia 12 de outubro E o melhor, tudo de graça Nós iniciamos do dia 3 de outubro até o dia 12 de outubro Tem sido um sucesso, as crianças vêm fantasiadas para determinadas peças Com o Rapunzel Mas tem uma peça nova que é a Fonseira Que já esteve em outros shoppings da rede Tem sido um sucesso, é mais ligada ao circo E é mais resgatar essas peças de teatro As coisas mais tradicionais que as crianças hoje têm pouco acesso Esta loja espera um crescimento de quase 10% em relação ao ano passado E aqui é o paraíso para muita criança São mais de mil itens disponíveis Mas não é só isso não Já pensou em dar uma voltinha pela NASA? A gerente do local explica a aposta deste ano Uma viagem que a PB Kids vai dar Que seria o astronauta por um dia A cada 80 reais em compra O cliente cadastra o código do cupom E concorre a essa viagem Seria uma viagem para o pai, a mãe E mais duas crianças de até 12 anos Mais sete dias em Orlando